Música Bem, eu sou Eliane Colombo do Moura, eu sou psicóloga, eu moro, trabalho em Maringá Nesse momento, olha, eu estou aqui em Maringá no Templo Budista Um lugar muito bonito, muito bonito em Maringá E eu vim aqui pra dar um recadinho pra vocês sobre equilíbrio mental Sobre janeiro branco Janeiro branco nós fazemos uma campanha, uma campanha de prevenção Prevenção à saúde mental E em Barbosa Serra, onde eu atendo cada 15 dias No dia 30, 30 de janeiro, às 19h30 No Espaço da Beleza, junto com a Kátia da Mito Nós vamos fazer uma roda de conversa Uma roda de conversa, onde nós vamos tratar de prevenção à saúde mental As inscrições estão abertas, as vagas são limitadas e é gratuito Eu conto com a sua presença A sua presença vai fazer toda a diferença no nosso debate, na nossa roda de conversa Então eu aguardo vocês em Barbosa Ferraz, dia 30, às 19h30 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti